Oi, eu sou o tio Pedro, o tio Pedro... o tio Pedro, o tio Pedro, o tio Pedro, o tio Pedro... Vem, 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 vem! Nosa, Nosa, Adjunik, Sielta Nosa Ai, Succhi Pego, Ai, Succhi Pego Delícia, Delícia, Asi, Ofenimata Ai, Succhi Pedro, Ai, Succhi Pedro Nosa, 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 N Opa, opa, assim você me mata, ai eu só te pego, ai eu só te pego, ai eu só te pego, Opa, 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 op Tu-du-du Jabot!